É o Mike Zeeem Hey gris, drop into love Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou de avistar A minha bag tá lotada de drogas pra gan Chama a trem bandida que eu quero Trapassando essa fronteira Papai do céu, meu sonho Que o bagulho vai ser como Cala os caras aqui. Quem começa, já vê aí. Par. Quem quer ir? Pode par. WM vs Big Mike. WM começa. É a última batalha da primeira fase. Certo, mano? Vamos ver quem será o último classificado. Aê! Soltada de DJ Liu Tissi. Abre lá! 2 vs. Geraldo. Pode crer, pode crer. Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Pode crer, pode crer. Saí lá da CT. Foram 4 horas de viagem. Por isso mesmo eu vou desenvolver. Porque eu consigo passar a mensagem. Esse aqui é o Bigão. Tá ligado, mano? Que hoje é por um ano no instrumental. Hoje eu vou vencer você. Só pra provar pra mim que eu também posso ir lá pro nacional. Coisa que você não fez. Olha meu amor que esse é o argumento. Sinceramente eu corto o seu pensamento. Não importa se é um cortamento. Por isso mesmo que eu chego fazendo freestyle e entrego minha cima. Sabe por que eu falei corta vento? 1,2 repete e eu já sumi na negrina. Ei! Sabe que você nunca consegue mandar uma rima que preste. É! Ganha de mim pra ir pro nacional pros emissos e de hoje eu já abri teste. Ei! Presta atenção meu mano que eu tô já em outro patamar. Mas não é questão de ego trip nenhuma questão de me achar. Fala que saio da CT e deu mais de 4 horas de viagem. Pena que isso daqui é batalha de rima não de quilometragem. Ei! Pena que você não consegue fazer o freestyle que eu faço. Por isso que sempre que você acha que tá à frente eu tô mais um passo. Não é de quilometragem por isso vendo um parceiro que eu tô rimando. É porque a cada um derroça tem um mato. Por isso que o W por quilo matando. Oh! Tipo fazendo um trocadilho meu parceiro então troca o disco. Porque eu vou fazendo o meu freestyle que nem um bicho no seu abismo. Na verdade não é quilo matando na verdade eu tô cronometrando. O tempo que tá te assassinando eu posso dizer que é quando os matando. Ei! Você tá dizendo mano que agora você você ganha de mim. Só que infelizmente você não vai conseguir rimar assim. Você fala que vai matar que nem um crono só que pra mim você é um papagaio. Olha parceiro que eu chego fazendo a rima e eu não fecho com a sua laia. Por isso mesmo que nessa batalha cê pode até falar que eu sou crato. Porque você pensa que mata o crono só que eu sou quem papagaia. Ei! Você é papagaia só que agora eu já arranco. Tá ligado mano que eu vou bater agora nesse menino provo. Né? Quem sou de cor? Sabe que agora eu já te chuto pro rancho. Cê falou que eu sou papagaio porque eu tô no ombro. Você é capitão porque só leva gancho. Eu? Tô levando gancho pro meu parceiro por isso que eu vou rimando aqui no instrumental. Tô tipo Ronaldo eu tô ganhando a copa. Quebrando o joelho tipo uma carna de pau. Ó! Essa você nunca vai pegar. Por isso mesmo meu parceiro aqui né meu mano. A diferença é você que é papagaio porque o outro fala você tá comentando. Não sou Ronaldo não sou cristiano. Posso falar que eu não sou Ronaldo. Mas se a nação norte só fosse Ronaldo. Pode falar que cê é o alambrado. Ei! Cê tá ligado meu mano que agora eu tô tipo o Rodriguinho. Porque eu sou desacreditado. Mordo mesmo assim chapéu e todos no triguinho. Iê! 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 Não desperdiçaram uma certo mano? Dá pra um m atacou. Fiquem mais que respondeu. Bagui tá doido. A resposta de vocês. Um minuto pra votação. OK? Estrala! E vai aqui um a zero. Terminou começa, acertou. Vai que vai, meu. Ai, pai! Uou, 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 uou Isso aí Eu tio sou um capetinho que pega bola e peteca Mas você rimando aqui eu digo com a meleca Sabe por que quando você rima a gente fala eca Você mirou no Ronaldo e acertou o pato careca Meu parceiro sua ideia explota quando eu rimo cê fala eca Eu rimo e vejo que cê tem uma mentioca Por isso mesmo eu sou um artista do Brasil Que os atacantes do Quebrada viu que o Rodrigo caiu Ei, eu tenho a mentioca Mas pra você ver que eu me enfeita cada dia E eu não tô no veneno É que quando falo pra cima é pra me escutar E me garante que meu maior adversário sou eu mesmo Sou eu mesmo também Por isso que eu rimo eu acelero Quem me vence não é você É quem eu enfrento no espelho Por isso eu vou rimando Esse é o destaque eca Também tenho tolima Tô eliminando MC do hype Não tá não por isso que eu vou falar Você também tem hype e lutou pra conquistar Mas eu não tô aqui na batalha pra te julgar Se eu tava dentro do espelho Eu saí te doito anos de azar Você não dá oito anos de azar Também não vou julgar Eu te acerto na jugular Por isso não te jugular Eu tô nesse jogo aqui Rodpak não é pose Por isso cê não faz free Pra você é game over Não é no jogo lá Tô no jogo aqui Mas me chame jogular Pra falar sou jungle free Então cê entende a rima ou não Você não entende vacilão Que eu sou jogo Só que caso é decisão Só que caso é decisão Cê é jogo Só que perdeu Por isso que eu vou fazer No freestyle e prevaleceu Eu também tô por você O hip hop tá nos ares Eu não sou palmeira Tô mais para um zumbi dos palmares Não é jogo que falou que não é Ali, 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 meus amigos Abraça a porra Vamos desse round aí Fabrício, qual é esse round aí Big Mike, chutaram a câmera da live aí Cuidado, tô ali Big Mike atacou W.M. respondeu Batalha sinistra, mano Parabéns aos dois Mcs aí Desenrolaram muito E é isso que mais gosta, papai Fala, fala Terceiro round na casa Ai, 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 ai Paris, até Paris, não sei começar Paris Billy vai começar Billy vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver Sangue Vira o que vai escorrer Sangue Falou do jogo lá Que o jogo vi que perdeu Mas o jogo ansa fé Eu sou José Martimeu Aprendi essa fita, cê falou Eliminar os comissários, mas cê é Alexandre Grande Sou Xande de Pilares É Xande de Pilares, pode pai, eu vou pra sua Esse aqui é o Jojo, eu sou madraque de Juju Essa é a nossa diferença Cê é o Jô que deu patilo Do Jô no alto da confadetino, João Guilo Que Jojo é isso aí, ele tá falando Minha filha, quer dizer que a armação depende da sua picadilha Deixa eu dizer quem sou, por isso nós galimpa Você é quem é de óculos, eu sou quem sou de cara limpa Pode pá, cê falou jossa Mas a picadilha é o que fica E ferrando a cara nossa É a nossa diferença, pode pá nessa estrada Que é a picadilha que faz os policiais Armaus de quebrada Armaus de quebrada, todo mundo passa por isso Aqueles que na madruga faz o rap ser compromisso Aqueles que tá muito mais envolvido com isso Seu José que sai quatro horas pra bater no serviço É pra bater no serviço pegando o busão lotado Visão tenho pra passar quando eu entrego improvisado Por isso que eu tô no mar, na dame nós não se aboga Rimando na madruga, não me perco na madroga Na madroga, ok, eu concordo com você Mas agora eu vou falar uma coisa que isso é seu ataque Se cê ajuda tanta droga, ela não ser no mar Parece que a sociedade não é uma válvula de escape Não é uma válvula de escape, mas já eu me salvo nela Porque eu tenho inspiração quando eu vejo minha favela Numa roda de freestyle só pra desenvolver Que muito menor do outro lado tem o sonho de estar aqui comigo e com você Eu concordo com você, mas nada isso vai falar Cê tá pra ver a favela ou pra fazer ela mudar? Deixa eu falar o que sempre vem o meu desejo Vou sentar pra ver o que faz, eu pra mudar tudo que eu vejo Eu tô pelos dois meu parceiro, por isso que improvisando E sinceramente em resposta eu tenho forte fake enquanto o beat tá virando Eu tendo peso pelos dois que cê disse, né não meu mano Eu tô pra fazer ela mudar e pra ver ela lá mudando Quero ver geral aí no clima Próxima fase Palmas aí pro WM Moral, moral Tira uma foto aí rapidão E bandida que eu quero